Acha que a Ariel não pode ser negra? Acheu errado, otário! Bom, é o seguinte, galera Pra quem não sabe, a Disney começou a remodelar os seus desenhos clássicos em formato live action E o mais novo agora, que é a Pequena Sereia, tá dando uma polêmica Porque a atriz escolhida pra ser Ariel é uma pessoa negra E aí aqueles, a galera branca, principalmente branca Começou aquele mimimi histórico, reacionário, que sempre fazem quando isso acontece Aí você fala assim, ah não, mas é só porque é um desenho que era branco Então mudando a etnia desse desenho É mentira, velho, é mentira, sabe por quê? É mentira Porque quando fizeram lá o Pantera Negra Pantera Negra, velho, o filme que ia ser filmado em um país africano Entre aspas Que o Wakanda seria um país africano Reclamaram porque lá 99% do elenco ia ser negro Aí tinha aquele mimimi Ah, e se fosse um elenco com 99% de pessoas brancas? Bibibibim, bababó, como se isso já não acontecesse, né? Como se as novelas das oito aí até antigamente não fossem, né? 99,9% de pessoas brancas Mas beleza, mano Cara, vocês fazem muito mimimi, velho Aí beleza, vamos lá Então eu vou tentar explicar alguns dos argumentos aqui que essa galera tá usando Que é idiotice, beleza? Por exemplo, o primeiro argumento Que foi Que Ariel É uma sereia E uma sereia vem da mitologia Ah, branca, né? Mitologia grega E os gregos são brancos Mano, você é muito, muito besta, cara Tá, aula de história aí Momento cultural O que vocês conhecem como Grécia hoje Tá, a Grécia atual É completamente diferente da Grécia antiga Tá Por exemplo, o povo grego antigo Era muito mais parecido a comigo Do que com qualquer outro branco aí Sei lá De olho azul, loiro Isso aquilo Tipo o Netuno lá da Ariel Aquilo lá não existe, tá? Não existe, não existia Cara, não vou falar que não existia Mas provavelmente não existia Tá, gregos De olhos azuis e cabelo loiro Beleza? Por que não? Você tem que entender uma coisa A Grécia fica no Mediterrâneo Há 3 mil anos atrás O comércio No mundo girava Em torno do Mediterrâneo A África E o Oriente Médio ali O que seria a Pérsia Ali que girava O comércio E como gira o comércio Acaba girando a miscigenação Então o povo lá Era muito mais parecido comigo Como eu disse De que com o Ayumi Por exemplo Uma das que estavam reclamando E... Bom, isso aí eu já expliquei Vou colocar aqui alguns vasos aqui Da pintura grega antiga Pra vocês entenderem isso Beleza? Bom, segundo... Segundo ponto, né? É... Mesmo que ele fosse realmente negra Estão pegando um personagem Branca e tornando preta Beleza, cara Você tá reclamando De um personagem Que já foi descaracterizado Do seu original Que seria uma sereia Que ninguém sabe Como é que é uma sereia Aí essa sereia Foi transformada Em uma pessoa branca Ruiva E agora vocês estão reclamando Da Disney mudar novamente Tipo, tá faltando Um pouco de coerência aí, né? É muito parecido O que aconteceu com O Light, né? O Death Note Pra quem não sabe A Netflix fez uma adaptação Onde ela colocou Um personagem Que no original Era branco E mudou pra negro Só que esse personagem Que foi mudado Ele era um Britânico O L Ele é britânico Já o Light Que ele era japonês No original Foi mudado Pra uma pessoa estadunidense E ninguém reclamou Olha a hipocrisia aí Beleza? O que mais agora? Ah, terminado Depois eu vou fazer um vídeo Só pra falar A respeito do racismo, né? De que pessoas brancas Não sofrem racismo Eu vou entrar nesse ponto Depois que isso aí Merece um vídeo exclusivo Mas beleza, galera Valeu Até mais tarde aí Se Deus quiser Hashtag PD Saí Tchau Tchau Tchau